Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso não te incomoda Pensa assim antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Minho Music, o restaurado de Subaúma vai Já que você não quer sair com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair com o ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa Pensa assim antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Se falou, beija minha boca Já que você não quer sair com o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair com o ruim da história Já que você não quer sair com o ruim da história Nada de sofrer Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escolar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outra O restaurado de Subaúma Bairras Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escolar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Sabe quando a gente terminar um relacionamento E senti um alívio Já passei Já passei por isso Paga minha saudade Eu tento Eu tento Maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a arrebatava no auge Eu fui um alívio Eu fui um trouxa A gente sabe Tua cidade Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a arrebatava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama soar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Com o sorriso e o choro no rosto Eu preciso aprender A falar não pôr Pra esse erro gostoso Essa é a cereja pra paredão 3.0 Pesado demais O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama soar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não pôr Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não pôr Pra esse erro gostoso Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não perco Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabe luz de cor E sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Que a gente é só sexo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto É sentir ódio É sentir ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou É sentir ódio Pode chamar de acidente Pode chamar de acidente Eu tô sentindo Eu tô sentindo a falta De ouvir sua voz Tô sentindo saudade De falar de nós Ainda sinto o cheiro Do seu perfume O telefone O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender O que será Que está fazendo agora Música O restaurado de Subaú Babai Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora Tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom Desce mais um aí Que esse modão Eu vou me acabar Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal Mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mais um abraço Mais um do repertório que machuca Aquele abraço silencial Pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toque Manda um do repertório que machuca Manda um sinal Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom Desce mais um aí Desse modão Eu vou me acabar Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Se você não foi sofrível Coloca o capacete Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca Vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou Pela metade Cê imagina o resto É saudade que toma Que toma conta de mim E não me dá Remorso nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira É saudade que toma Que toma conta de mim Que não me dá Remorso nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Não sendo a vida inteira Não sendo a vida inteira Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente Na primeira Passada de batom Queria ser o cara que vai chegar Queria ser o cara que vai chegar Em você Suas amigas vão torcer Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Você lembrar de mim Me perdoar Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Cadê seu namorado Moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida Das amigas da bolsa E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Pra tocar Pra tocar no paredão E no seu coração Bora tá de ingressa Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora que você vai sair feito louca É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida Das amigas da bolsa E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça ferinha Mais uma gente Eu sei Que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando ferinha começa a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for bebê não digita Ninho Music O estourado de Subaúma Baira Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei Que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando ferinha começa a tocar Ou vai pegar no celular Se tu for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Que saudade nãoika com bebida Que saudade não digita Que saudade ou seja Você tá se roperdida não호�a Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta e você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta e você nem reposta Vou começar a não prestar Que só vai dar certo assim Nadie sonha Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Ninho Music Eu ia aqui ver que pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde A gente se perdeu e não se encontrou E não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Mas talvez você esteja E não fosse tão tarde Tchau, tchau. 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 Tchau.